Olá, Lucas Martins mandando um abraço pra nós aqui, Eduardo Gracia, parabéns, linda corrida, grande narração e transmissão, obrigado. Milton Gonçalves, aqui parabéns pela transmissão e comentários, excelentes classificatórias e torcida especial pelo Joca Karate. A Camila Seca na torcida pelo Samuquinha, Samuquinha não foi bem não, Samuquinha chegou na 31ª colocação, aí o Samuquinha. É, o motor não deu sorte no motor sorteado. Hugo Browns, parabéns, Gabriel. Juliana Petruschi, grande pilota de Santa Catarina, parabéns. Até a galera sempre mandando aquele abraço. Gostava muito de ver a Juliana Petruschi, a loirinha que fiava um nabo nos marmanjos, que era uma beleza. Carlos Eduardo, bora Francisco pra ganhar. Saudade de você. Juliana Petruschi, corrida. Luíde, Alex, devolve-me as pilhas. Luíde, devolve pro Luíde as pilhas dele, Alex. Não tenho culpa se ele tá pilhado, né, mas... Luíde, só passar aqui na nossa cabine de transmissão, você pega suas pilhas, por favor. Lembrando que, né, em razão aí da pandemia do Covid-19, né, entramos aí na fase amarela, né, voltamos, né, regredimos pra fase amarela. E o cartódromo está aí fazendo, né, obedecendo todos os protocolos, né, de saúde instituídos aí pelas autoridades sanitárias, autoridades de saúde. Então, hoje, aqui no cartódromo, o cartódromo está utilizando apenas 40% da sua capacidade aí pra receber o público, né. Público que a gente fala assim, é só os acompanhantes mecânicos, pais e mães de pilotos, porque nós temos pilotos aí que nem a cadete, né. Não tem como, né, tem que vir pai e mãe. É, só quem tá trabalhando... Só quem tá trabalhando ou realmente ali, familiar de piloto que realmente precisa do familiar junto, né, os menores de idade. E tem disponibilização... Não, os maiores de idade também precisam dos familiares. Precisam também, né. Mas tem toda a disponibilização de álcool em gel, 70%, por toda a extensão aqui do parque. E só pode adentrar o parque, só pode adentrar aqui o Cartódromo Internacional Speed Park, quem ou trazer um teste negativo de, no mínimo, sete dias, aliás, no máximo sete dias, ou fazer o teste aqui no Cartódromo, que o Cartódromo também está oferecendo pra vocês fazer o teste aí do Covid-19. Então, não está aberto ao público. É sem público. O nosso público está restrito a nos acompanhar aqui pela internet. O que nós agradecemos de coração, e agradecemos muito a interação de todos vocês conosco, que nos estão trazendo subsídios, informações e diversão. Exato, exato. Diversão e emoção. Até cobrança de pilha. Até cobrança de pilha. Que eu falo que está aqui comigo, mas tudo bem. Vamos lá. Caco Marques, Campeonato Mundial de Cara Legal. Como é que é? Primeiro lugar, Erno Dremmer. Segundo lugar, Cláudio Reis. Terceiro lugar, Flávio Cuic. Pô, ele me desclassificou, meu. É que o Caco ainda não te conhece, pessoalmente. Ô, Caco. E o Caco é o irmãozinho. Ô, Caco. Ô, Caco. Fiquei triste com você agora. Você não me colocou na lista. Pode colocar, Caco. O Alex merece. Alex Cronhal é do coração. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Ele é do bem. E vou contar pra vocês aqui um segredo. Hoje, um dos maiores narradores de kart do Brasil. É o Mr. Emoção. Ele consegue narrar a prova e trazer uma emoção ímpar pra todos vocês. O que é uma coisa muito importante. Eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar aqui trabalhando e dividindo essa cabine com o Alex Cronhal. Apaixonado como nós. Tá aqui. Só lembrando que estamos ao vivo no canal oficial da CBA no YouTube. CBA BR Kart. E também no portal Kart Motor. No site da CBA também. Chega a informação também que no site da CBA você encontra o link também. Então acessa lá cba.org.br. Você consegue acessar a nossa transmissão no YouTube. Lembrando que as finais neste sábado apenas pelos canais Sport TV. Se não estou enganado, o canal Sport TV 2. A partir da meia de e meia. É, a gente dá uma colherzinha de chá para Sport TV. Aí o Kleber Palheta, a voz do Alex, deu uma embargada, hein? Eu não sei, não vi nenhum barco por aqui. Eu também não. Olha lá. Daniel Ribeiro aqui. Aqui na Ração Show. Parabéns. Grande abraço ao amigo Ricardo Grácia. Ah, não. Ricardo Garcia. Eu quis falar do Ricardo Grácia. Agora também não fiquei. Fiquei na dúvida. Mas... Por ver das dúvidas... Acho que é o Ricardo Grácia que ele está elogiando a obra aqui. Realmente, aí o Ricardo Grácia realmente está fazendo uma coisa assim fantástica aqui no Cartódromo Internacional Speed Park. Ele já fez uma coisa fantástica. Ele está duplicando a fantasia. Não, é uma coisa assim fantástica, né? O que está aqui ao lado do Cartódromo, o que vai ser, o que será aqui do lado do Cartódromo e projetos futuros aí. É a segunda obra. Com mais uma obra, Ricardo Grácia vai ter direito à música no Fantástico. Vai. Esse daí vai. Daí o Flávio Cuic aqui falando. Pô, Caco, o terceiro foi. Perdendo para o Erno e para o Cláudio. Ô, Flávio, eu não entrei nem na lista. Você está reclamando. Aqui, ó. O Caco Marques. Pode começar a votação e o Alex entra na parada. Eu acompanho o relator. Bom, lá o pessoal está perguntando que horas que é a próxima corrida. É a Novatos, marcadas aí para as 10 horas e 55 minutos. Mas podemos aí ter uma antecipação desse horário aí, como foi a Cadete. Vamos lá conferir, então, o grid da categoria Novatos. Porque tem o André Novaes largando na pole position. Bruno Souza larga na segunda colocação. João Jorge é o terceiro. Nicolas Monteiro é o quarto. Quinta colocação para Ian Melo. Felipe Tozu larga na sexta colocação. Lucas Fecuri é o sétimo. João Pedro da Graça é o oitavo. Nona colocação para Caio Assunção. Marco Rezec é o décimo. Décima primeira colocação para Arthur Nigro. João Costa é o décimo segundo. Décima terceira colocação para João Tesser. Cesar Kozen é o décimo quarto. Colocado fechando aí a rabiola da categoria Novatos. Belo grid. Não é muito o kart. Mas nós vimos ontem um pacote muito fechado. Eles andam muito juntos. É o tempo todo a turma muito próxima, né? E o que é legal na categoria é que de vez em quando sai uma Novatice. É, realmente. Gostei do Novatice. Leonardo Alves aqui elogiando o circuito. O circuito é top. Proporciona realmente muitas emoções. Concordo com você, viu, Leonardo? Aqui ele manda ver aí a Lex Cruel. É cronhal, cara. Mas tudo bem, beleza. Está mandando bem. Obrigado pelo elogio. Lucas Gabriel, aqui a partir de que horas a final no sábado? Ótima transmissão. As finais, Lucas, a partir da meio de meia, tá? As corridas. Eu não sei o horário que abre a transmissão pelo canal Esporte TV. É, eles devem fazer a solenidade. Ali por uma... Eu não tenho essa informação. Aliás, Flavinho Quick, depois você passa essa informação para a gente. Aí você vai ter... Como é que vai ser a solenidade de abertura? Pergunta para o terceiro. E tal. Pergunta para o terceiro é bom. Ele já reclamou com ele. Aí o Flavinho Quick, que é o cara que manda prender e manda soltar aqui no 55º Campeonato Brasileiro de Cante. Foi. Agora a Estelinha. Não, a Estelinha é só sacramenta, né? A Estelinha vem e bate o martelo. Na verdade, é assim. Quem manda é a Dona Fabiola, que fica escondida. Depois, em segundo. A Estelinha, que é o operacional. E o Flávio é simplesmente o subserviente. O Cruel está rindo. O Cruel está rindo. Quase que ia ter que chamar aqui o socorro médico. Vai, manda ver, Alex Cruel. Você está mandando ver. Eu sou Cruel depois dessa, né? Eu que sou Cruel depois dessa. Está aí o Bruno Ladeira confirmando aí, meio dia e meia. Aí amanhã no canal Sport TV 2. E a galera da Novatos já vem para a pista. Vamos ter, então, dez voltas para essa segunda corrida classificatória, categoria Novatos. André Novaes. Eu só senti falta de um novato nessa igreja da Bahia. O Elvaldo Luz Filho, que está acelerando demais na Bahia. Falou para a gente ontem, né? Não, falou o pai, o Elvaldo. Foi o pai. Foi o pai, campeão brasileiro da Super Sena. E pai do Vitor Luz, que está aqui fazendo muito bonito na pista, como sempre. Doutor Vitor Luz, por favor. Advogado, doutor Vitor Luz. Eu senti um comichão aqui agora. Você falou a palavra advogado. É, eu nasci também com esse problema de defeito. Defeito de ordem. Não, mas você já se curou disso. É. Brincadeira, brincadeira. Brincadeiras à parte aí. É uma profissão honrada. André Novaes vem puxando o pelotão. Com o Bruno Sá. Na segunda colocação. Kleber Russo. Cláudio Reis, saudades das corridas em Atibaia. Parabéns pela transmissão. Era muito boa as corridas em Atibaia. A largada. Vamos lá para a largada. Porque não, não, não. Largada abortada. Vamos ter a largada abortada. Em toda a categoria novatos. Então agora você pode cortar o... Não, já foi. Já deu um abraço para o Kleber Russo. Grande piloto. Tem também aí o Lisandro Vacari. Uma torcida pelo Felipinho Toso, 57. Lisandro Vacari. Representa Chapecó. Será que tem algum parentesco com o Bruno Vacari? Pode ser. O assessor de imprensa lá da Tric. Pode ser que sim. E Chapecó. Ele é filho do Felipe Toso, né? Que é campeão. Qual é o campeão? Para a Mercedes? Quase nada. É, quase nada. Carrinho feio. Feio? Que esse carrinho... Que carrinho cheio de fibra. Fibra de carbono por dentro? Feio. Na verdade, é assim. O carro não estava tão bonito, não. Mas aí a Pavão Design foi aparecer lá esse ano e deu um up no carro que está lindo. Quase um up one. Vamos ver se a Novatos larga agora. Vamos lá. Sinal de Faleza Apagados. Vamos para a largada. Aí o André... Que passão por fora. 19. O 19. 19, o Yamelo. Yamelo. Que passão por fora. Aquela coisa, veio por fora, tem mais ali, saída no S do Senna e vem para assumir a ponta e o Yamelo. Por suera. E olha a briga ali também no meio do Bololô. Ali o Lucas Fecuro e o Nicolas Monteiro. Ali já vem batendo roda. Olha só. Está aí chegando a informação da sua unidade amanhã, mas já já eu falo porque a categoria Novato já está pegando fogo porque o Yamelo vinha liderando, já não tem mais liderando porque o Bruno Silva já vem para assumir a ponta, já tem briga pela liderança, Yamelo e Bruno Silva. Viu? Os dois vão falar do subiu. Opa! Opa! Brincaram de tartaruguinha. Opa! E fim de prova aí para o Yamelo. Fim de prova para o Yamelo. Porque até o... Que pena. A entrada de ar ali para o radiador acabou saindo ali preio. Deu aquela traseirada. Os dois disputando espaço no S do Senna. Aí ficou por fora, acabou subindo. Pegou roda com roda aí, não tem jeito. Pegou roda com roda aí, não tem como. Não tem como, o piloto vira passageiro, inclusive. E pior para o Yamelo, né? Pior para o Yamelo, Bruno Silva. Aí assume a ponta. Vamos ver de outro ângulo? Confirindo aí as imagens geradas pela Master TV, pela KTV. Aí a categoria novatos. Plasticamente muito bonita. E como sempre, Papai do Céu cuidando dos bêbalos crianças. Não é diferente do Carco, ninguém machucado. E quem parece que assume a ponta é o João Vilaça. É que veio por fora, passou todo mundo ali, falou até logo, obrigado, agradeceu. Tá aí com o Lucas Fecuri. Família Penhorada agradece. Na segunda colocação, pela cronometragem, o Lucas Fecuri é o segundo colocado. O André Novaes, o terceiro. Capacete roxo. E ali, a partir da quinta colocação, vem todo mundo brigando ali. A briga também, ali na sétima colocação, Marco Rezek para cima do Bruno Silva, que acabou caindo para a oitava colocação. Vem ali brigando também com o João Pedro da Graça. Aí o João Sá. Ali é a briga pela sétima colocação. Era a disputa para a liderança, que virou o entreveiro e os dois. Acabaram se encontrando na pista. Foi uma novatice. Foi uma novatice, né? Segundo o Luiz da Física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E com isso, o João Vilaça. Tá aí, ó. O Ian Melo. O Ian, tadinho, desacorçoado, sentado ali, olhando e falou, ah, eu ia ganhar essa corrida. Vinha para cima, hein? Estava rápido. Estava rápido o Ian Melo. Mas temos aí um piloto todo, uma uva. João Vilaça vem na liderança. Abrindo a volta de número quatro de nove programadas para essa segunda corrida. Classificatória da categoria novatos. Vem trazendo com ele ali o Lucas Fecuri. André Novaes é o terceiro colocado. Quarta colocação para Caio Dias. Nicolas Monteiro ao quinto. Sexta colocação para Arthur Melo. Tá aí os seis primeiros colocados na categoria novatos. E o Vilaça não tá acreditando muito que ele tá liderando. Ele tá olhando muito pra trás, procurando o circuito. E aí a briga pela oitava colocação. Porque o Marco Rezec vem puxando o pelotão com o João Salsas para o Augusto. O João Guerreiro. Ali o João Carvalho. Vem todo mundo na mesma balada ali. A briga pela sétima colocação. É o pacote João, né? Você reparou que tem pelo menos uns três. É o pacote João. Aí da categoria novatos. 55º Campeonato Brasileiro de Kart Pro Honda. É a primeira fase. Olha a briga. É bonito de ver eles virem traseirando o kart. E aí a briga pela... Agora pôs do lado de novo. É a briga pela quarta colocação. Aí é o Caio Assunção e o Nicolas Monteiro. Então o Nicolas já pôs duas vezes do lado. E olha o... Teve gente passando ali na grama. Kart cross, kart cross. Teve gente passando na grama ali. Tem gente querendo fazer off-road. É, o problema não é passar na grama. É a decolada que dá na zebra. As zebras são muito altas aqui do cartório. É o que faz sair a pista ser técnica. Mas a pista ser técnica faz o piloto economizar a zebra. Porque tem algumas fábricas de chassi cujos tubos são de diâmetro mais estreito. São chassis mais moles. São muito rápidos, mas em compensação entortam muito mais. É, aí não cabe, não aceita muito atacar a zebra. Pois é. E tá aí a briga pela liderança. Porque o João Vilaça vai tendo os ataques agora do Lucas Fecuri. O André Novaes vem ali na terceira colocação assistindo tudo isso de camarote. O Fecuri tá chegando na preocupação do Vilaça. O Vilaça olha muito pra trás. Ele perde um pouco a concentração. Vai perdendo o foco. Ele tá muito preocupado. Ele não tá acreditando nele mesmo. E chegou, hein? E chegou. Eles que vêm pra curva do Macario. De novo, olha pra trás. Vêm pra curva do Macario. Vão rasgar mais uma vez pela reta principal, a reta dos boxes. E tá com o kart muito bem acertadinho, o Vilaça. Eu não entendi o Vilaça batendo no capacete e, tipo, correr com a cabeça. Já faltando duas voltas para o final. É, tem que correr com a cabeça. Sem cabeça não dá pra correr. Mas o Lucas Fecuri não quer saber nada disso, não. Não quer saber de batidinha no capacete, não. Tá querendo vir pra cima. Quem quer a vitória é o Lucas Fecuri. Vem na segunda colocação. E olha o André Novaes já chegando pra festa, hein? Vem na terceira colocação. Já vem chegando pra festa. Vai ser uma última volta aí pra mandar cardíaco pra hospital. Olha lá. Tá aí o João Vilaça. É o líder. Mais um kart parado. É kart número 21. João Sato. Que pena. Menos um João. Vim aí na oitava colocação. Tá aí o João Vilaça vindo pra rasgar pela reta. Vai abrir as últimas 16 curvas para o João Vilaça. João Acredito em você que se ganha. Vem contornando o S do Senna, mas com o curvão inclinado. Segundo o Denis Dirani, chega a dar 3G de força aí no contorno desse curvão inclinado. É fantástico. Speed Park Internacional, a melhor pista do mundo hoje. A melhor estrutura de kart do mundo. E eles que vão com o contorno do Bico de Pato. Até o circuito. O circuito que é chamado de circuito Interlagos. 1.228 metros. Que será cenário para o Campeonato Mundial em 2021. Contornou aí a curva do lago. Vim pra curva do Macario. É o João Vilaça. Lucas Fecuri já vai ficando mais pra trás. Vai praticamente desistindo aí da briga. E vem o João Vilaça pra vencer na segunda corrida classificatória da categoria Novatos. Você reparou uma coisa? Na última volta ele não olhou pra trás. E abriu. Acelerou, abriu e ganhou. Abriu cinco décimos aí. Vitória de João Vilaça na segunda corrida classificatória deste 55º Campeonato Brasileiro de Kart Pro Honda. Essa vitória vai ser muito profícua pro João Vilaça. Ele descobriu que ele pode ganhar no Brasileiro. E isso vai aumentar agora o handicap dele nas provas finais. E vai com chance pra ser campeão. O piloto do kart do vovô viu a uva. Tá aí cumprimentando, sendo cumprimentado pelos outros pilotos. Isso é bonito de ver. Isso é bonito de ver. É o respeito entre os colegas. Cumprimentando os outros competidores. Aí dando os parabéns. Mas isso é o kart. Isso é o kart. O kart é um esporte maravilhoso. Conferindo então, confirmada a vitória do João Vilaça. Lucas Fecuri foi o segundo colocado. Terceira colocação para André Novaes. Nicolas Monteiro foi o quarto colocado. Bruno Silva foi o quinto colocado. Sexta colocação para Marco Rezec. Caio Assunção foi o sétimo. Oitava colocação para João Tesser. Cesar Cozen foi o nono colocado. Décima colocação para Arthur Nigro. João Sá foi o décimo primeiro. Décima segunda colocação para João Costa. Iamelo décimo terceiro. E Felipe Toso fechando aí na décima quarta colocação. Uma pena aí o Felipe que ficaram. É, acabaram ficando no meio. É, a pena do caminho. Pessoal que perguntou sobre os horários. Aí de amanhã no sábado. Quanto a toda a programação de amanhã. Então a solenidade será a partir das 11h20 da manhã. Vamos ter aí cerca de 30 minutos com a apresentação dos pilotos. A execução do hino nacional. E uma surpresa especial preparada pelo pessoal aqui do Cartódromo Internacional Speed Park. Uma surpresa especial. Uma surpresa especial aí preparada.